Como trabalhar com tinta ou corante no EVA? Como a gente recebeu muitos comentários com dúvidas em relação a tinta que nós estávamos utilizando no EVA o professor Josimar trouxe esse conteúdo para vocês esclarecendo o máximo possível das dúvidas de vocês e nesse vídeo a gente ainda vai ensinar vocês a misturar as pigmentações de cores para transformar em várias cores então não perca porque esse vídeo está repleto de novidades e dicas para vocês e já aproveitando a deixa, não esqueça que terça-feira vamos lançar um vídeo novo aqui para vocês de flor sem frisador então assista esse vídeo e aguarde a novidade é muito importante que vocês assistam esse vídeo do começo até o final sem você pular porque tudo que ele está falando ele está explicando e dando dica para vocês e isso é importante para o aprendizado de vocês Olá, tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou a professora Jace bem-vindo ao nosso canal se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo ativa o sininho de notificações para você receber todas as notificações dos nossos vídeos aí na sua casa deixa um like para fortalecer o vídeo compartilhe para que suas amigas possam ver quero agradecer a vocês novas inscritas que estão chegando agora no nosso canal também tenho que deixar aqui a nossa gratidão para vocês que nos acompanham desde o começo e quero ressaltar para vocês que nós já temos mais de 80 vídeos aqui de aulas de flores de EVA e entre muitas outras coisas então se você tem curiosidade em conhecer essas aulas assista também os nossos outros vídeos e sem mais delongas, vamos para a aula Boa tarde professora Jace Belíssimo arranjo, belíssimo Quanto à tinta, já fiz o teste pintei um retângulo de EVA e deixei mergulhado na água de noite para o dia seguinte não desbota, nem sai para quem tinha dúvida faça o teste parabéns pelo excelente trabalho e dicas de ambos os professores Josimar e Jace Obrigado pela música do meu cantor preferido Calvi Peixoto Que Deus abençoe sempre poderosamente Conceição Veigas Artes e Doce Jaboatão do Guararapes Beijos Gente, eu deixei esse comentário aí para vocês verem estapado hoje vocês fiquem tranquilos que não vai ter muito comentário não, tá? Só de algumas pessoas que eu quero deixar bem claro para vocês aqui que além que eu fico pedindo de vocês assistir os vídeos não como assistir um vídeo mas como vocês assistirem uma aula além disso quando vocês fazem um trabalho numa escola quando vocês estudavam todo estudo, gente ele tem um resumo então vocês prestem atenção também nos comentários que é muito importante para o aprendizado de vocês porque muitas vezes você não quer fazer aquela pergunta para mim e tem uma aluna que vai lá e pergunta então a mesma pergunta que você queria fazer que você não fez alguém fez eu respondi e serviu para você e tem muitas perguntas lá diferente uma da outra onde eu faço questão de responder uma por uma que alguma dúvida que você ficou ou que você tinha naquele comentário vai estar ali que vai servir para vocês então é muito importante que vocês leiam também aqueles comentários mais importantes principalmente de perguntas porque eu deixei esse comentário aí estampado para vocês dar uma olhada porque gente olha o que a gente recebeu aqui de dúvidas de perguntas sobre essa tinta foi muita dúvida por isso que eu estou voltando para dar essa aula dar essa explicação sobre essa tinta como você trabalhar com essa tinta então vocês não percam a dica não percam a minha aula oral com vocês aqui porque essa aula é muito importante porque foi muita mas foi enxurrada de dúvidas aonde gente parece que eu nunca tinha falado sobre essa tinta eu tenho mais de 5 vídeos aí sempre falando dessa tinta e falando do verniz que eu uso então hoje para resolver os problemas de vocês hoje para esclarecer sobre essa tinta eu estou fazendo esse vídeo só específico dele e para vocês também eu vou trabalhar com ela misturando algumas cores para vocês verem o que essa tinta é capaz de fazer então esse comentário que eu deixei foi para muita pergunta que foi feita em questão se eu lavar o arranjo a tinta sai se eu lavar a flor a tinta sai gente está aí eu acho que nem precisa eu responder para vocês não sai está certo porque antes da gente repassar alguma dica para vocês a gente faz um estudo antes claro que eu não tinha feito um estudo tão profundo como essa aluna fez eu até brinquei aí no comentário aí de baixo eu não li meu comentário aqui a minha brincadeira que eu fiz com ela mas se vocês veem lá a brincadeira que eu fiz que eu não tinha feito esse teste em pensamento de fazer uma flor para vender para o Bob Esponja porque o Bob Esponja trabalha lá no mar então ela foi um risco muito grande que ela fez eu até brinquei lá vocês olhem o comentário lá que está bom e foi um teste muito que ela fez e que até serviu muito para mim que nem eu tinha feito esse teste mas serve também para vocês então para tirar todas as dúvidas esqueça negócio que essa tinta vai sair com água que ela mesmo fez o teste e já falou aí para vocês tá bom então hoje eu vou falar dessa tinta para vocês eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo propaganda dessa tinta porque essa tinta tem várias marcas diferentes uma da outra mas todas elas são boas eu não estou aqui dizendo que a anilina dissolvida no álcool não é boa eu não aqui estou dizendo que a tinta para tecido não é boa não, não é isso que eu estou falando eu estou falando de um produto que vai sair mais barato para vocês onde vocês podem brincar e fazer a própria cor exclusiva sua você pode brincar aqui eu vou misturar aqui umas cores para vocês verem agora se vocês quiser mais um estudo mais profundo sobre misturas de tinta vai ter essas aulas lá na escola na escola eu tenho vou ter várias misturas de tinta como você misturar e como você trabalhar vou aproveitar também e vou tirar dúvidas de vocês sobre o verniz que eu uso tá certo depois de captar uma flor dessa se eu quiser ela invernizada para ficar mais brilhosa para ficar mais bonita como é que eu faço então esse vídeo vai ser só dessa aula para vocês tá bom então eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou ganhando nada falando dessa tinta tá certo até mesmo porque quando eu estiver falando de um produto aqui eu vou vestir a camisa desse produto e colocar no canal tá a gente aqui para uma empresa entrar no nosso canal aqui ela vai ter que valorizar o meu trabalho o trabalho da professora Jace e valorizar o trabalho do nosso canal eu não vou aqui defender um produto por qualquer coisa tá eu já recebi até algumas propostas de empresa de cola de empresa de tinta em troca eu não vou fazer isso tá o meu canal continua virgem no dia que eu vestir uma camisa aqui de algum patrocinador é porque eles estão valorizando o meu trabalho e o trabalho da professora Jace tá porque não é fácil você criar um canal você chegar a uma certa quantidade de escrita e trocar o seu trabalho o seu canal em troca de qualquer coisa eu não vou fazer isso tá certo então eu estou falando isso para vocês não pensar que eu estou fazendo propaganda dessa tinta não, de forma alguma se alguma dessa marca ligar para mim entrar em contato e fizer uma proposta que vala a pena o meu trabalho e o trabalho da professora Jace e vala a pena o trabalho do canal aí sim aí eu vou patrocinar vou falar da marca vou falar da tinta e vou defender mas quando você vê eu aqui vestindo uma camisa de uma empresa defendendo uma empresa é porque a gente está sendo bem remunerado pela valorização do nosso trabalho tá certo pronto gente então vamos começar a aula primeiro pela a quantidade de cores que tem essas tintas veja bem essa tinta ela tem várias marcas eu não vou falar aqui o nome da marca porque é como eu falei para vocês isso não importa o que importa é a cor deve ter umas melhor do que outras deve ter em questão de preço isso varia muito de região para região de localidade para localidade essa tinta ela custa uma média de dois reais a quatro reais na verdade ela é um corante a gente chama de tinta mas ela tem o nome de tinta e tem o nome de corante ela é a base de água você tanto pode trabalhar ela misturada com água como você pode misturar numa tinta branca como você pode trabalhar diretamente com ela então vou tirar definitivamente todas as dúvidas de vocês aqui nesse vídeo sobre essa tinta então nós temos aqui a cor azul nós temos ela na cor preta nós temos ela na cor marrom nós temos ela na cor vermelha nós temos a cor lilás ou roxa nós temos a cor verde nós temos a cor laranja e nós temos a cor amarela e nós temos a cor branca eu não tenho aqui a bisnaga da cor branca mas existe ela na cor branca então nós temos ao todo duas cores quatro seis oito com a branca nove cores gente com essas nove cores você pode fazer milhões de tonalidades diferentes uma da outra como eu já falei querem aprender a fazer cores diferentes a misturar cores nós vamos ensinar isso lá na nossa escola então você entra em contato aqui pelo zap fala com a professora Jace e diz professora eu quero entrar na escola porque além dessas dicas aqui além da gente ensinar a vocês misturar cores a gente lá já tem vários cursos lá diferente um do outro pra você tá bom eu vou ensinar pra vocês aqui como trabalhar com essa tinta ok então veja bem nós temos aqui uma bisnaga de tinta eu vou trabalhar aqui com a tinta branca também já que eu não tenho ela na bisnaga tá certo eu vou trabalhar que tinta branca é essa que o senhor tá usando professor já falei sobre essa tinta branca mas vou falar de novo se você não tiver a bisnaga o corante que é essa que eu mostrei pra vocês se você não tiver ela branca você pode usar a tinta acrílica a base de água que é essa tinta que você também compra em casa de construção pra pintar a parede você tem que ter a tinta branca sempre pra você clarear a tinta e você tem que ter duas tintas escuras sempre pra escurecer as misturas então aqui a gente tem a preta e aqui a gente tem a marrom então você usa essas duas cores sempre pra escurecer quando você estiver misturando a tinta e você usa o branco sempre pra clarear ou pra preparar a tinta que é o que eu vou fazer aqui no frisador caseiro a dona Ivani Barbosa diz assim parabéns professor suas explicações são ótimas tenho 74 anos e não trabalho mais com artesanato mas adorei tudo beijos muito obrigado dona Ivani quer dizer uma pessoa que ela não está mais trabalhando mas está gostando do nosso trabalho então é isso que dá força pra gente continuar ok pronto continuando aqui gente então já vou começar dar dicas pra vocês dar exemplo não pule não pule a aula porque a aula é cheia de dicas importantes se você pular gente vocês vão perder coisas importantes tá bom e depois vem aquelas mesmas dúvidas onde eu já expliquei e onde já foi mostrado tá então por exemplo vamos dar um exemplo aqui eu vou pegar a bisnaga decorante vou colocar só um pingo aqui tá olha o bom disso aqui é que é muito econômico coloquei um pingo aqui se eu quiser trabalhar com ela diretamente sem misturar com nada eu trabalho então por exemplo se eu fosse pintar o EVA azul tá o mesmo processo vou melar aqui a esponja dou uma tiradazinha aqui e venho aqui olha olha aqui pronto aqui eu tô trabalhando tá certo deixando uma parte mais escura e a outra menos escura pronto tô trabalhando aqui com o azul diretamente sem mistura então vocês podem trabalhar com uma tinta assim diretamente já com corante ok você é que vai dizer se vai passar mais se vai passar menos caso você passar ela não ficou muito azul deixa ela secar um pouco e depois da outra mão em cima ok veja que ela é muito econômica então isso é uma das maneiras de você trabalhar com essa tinta ou esse corante em todas as cores que você tem caso você passou o azul achou ele muito forte você tem o corante branco passa o corante branco em cima que vai dar uma clareada então essa é uma das dicas a outra dica é você trabalhar misturando a tinta então você que tem o corante branco tá certo o corante branco a bisnaga eu aqui vou trabalhar com a tinta já falei o nome dessa tinta já no início se você pulou você tá perdendo então não pode perder pular por isso tá já expliquei o nome preste atenção nas dicas que é muito importante então eu vou começar pela mistura mais simples que você já conhece eu vou colocar aqui uma colher de tinta branca tá aí vamos lá vamos fazer aqui eu vou dividir aqui essa parte dessa colher vou colocar aqui outra aqui pra vocês verem tá certo olha vou colocar outra aqui pra vocês verem a diferença aí vamos fazer um verde só o verde da própria o próprio corante vou colocar aqui um coloquei dois pingos e vou misturar aqui pra vocês verem tá então aqui eu vou ter um verde eu posso trabalhar com um verde só o corante sem estar misturando com a tinta branca como eu posso misturar ele na tinta branca e fazer uma cor de um verde que eu queira tá certo aqui olha tô misturando aqui é uma cor de verde tem centenas de cor de verde viu gente então se eu quisesse aqui um verde mais escuro eu colocaria mais tinta tá certo colocaria mais uma gota duas gotas aí dependendo do verde que eu quisesse fazer só tô dando um exemplo aqui pra vocês que vocês podem misturar e ter a cor que vocês quiser com essa tinta tá maiores informações detalhe mais de outras misturas é como eu estou falando pra vocês na escola tá eu vou começar lá é mostrando todas essas misturas de cores que vocês podem fazer uma cor com a outra tá então aqui eu tenho um verde mas aí professor eu não tenho esse corante verde ok então vamos lá sempre lembra de agitar o corante antes de você usar isso aqui é uma mistura mais fácil que eu tô passando pra vocês aqui eu coloco olha por exemplo uma gota só de amarelo vou dar só um exemplo pra vocês ok aí aqui olha vou misturar aqui tá olha misturei aqui olha aqui tá um amarelozinho fraco tá certo então se eu pegar aqui nesse amarelo e eu colocar ok um pouco de azul vou colocar só um pouquinho de azul tá certo uma gotinha de azul então aqui olha vou misturar aqui vamos ver que cor vai ficar ficou muito forte pra o azul tá não tá um verde legal ok olha tá um outro verde diferente ok então eu quero um verde mais olha aqui tem duas cores de verde vou pintar aqui pra vocês verem tá certo eu tô misturando aqui ok olha duas tonalidades de verde tanto aqui vou pintar aqui no papel pra vocês verem depois a diferença de um para o outro ok então eu vou pintar aqui olha vou passar esse verde aqui vou pintar aqui deixa eu tirar aqui pra vocês verem aqui tá uma cor de verde isso aqui é a mistura mais simples viu gente depois a gente vai pra mais complicada e aqui a outra tonalidade de verde então veja aqui o que eu posso fazer com essa tinta para que de hoje por diante saia todas as dúvidas de você em questão da tinta aqui eu tenho dois verde agora eu posso pegar aqui essa mesma cor trazer ela aqui olha mais para cá um pouco tá ou tá um pouco aqui olha certo aqui olha e aqui eu vou colocar mais amarelo na medida que eu colocar mais amarelo automaticamente vai ficar um verde abacate um verde mais claro tá um verde mais puxando para o amarelo veja que verde bonito aqui você veja que eu puxei a tinta um pouco pra cá coloquei mais amarelo já deu outra cor de verde tá vendo aqui então aqui eu vou pintar também pra vocês verem a diferença depois come lá aqui pincel tô com pincel grande pronto tá aqui aí aqui se eu pegar essa cor aqui e colocar aqui com certeza já vai dar um verde mais escuro do que o último que eu tinha feito veja já ficou um verde mais abacate então olha você vê que com duas cores a gente pode brincar e fazer a tonalidade que a gente quiser então aqui gente isso aqui é bom pra vocês ter cor única tá com um verde eu posso fazer mais de 100 cor de verde diferente uma da outra então quer dizer você vê que esse verde aqui automaticamente ele já tá ficando mais poderoso mais verde por quê? porque eu tô colocando uma tinta escura nele tá então esse verde aqui já tá diferente daquele último que eu pintei vou pintar aqui pra vocês ver a diferença então isso aqui é uma mistura de uma cor mais simples só pra vocês entenderem agora eu vou pra uma mistura mais complicada pra vocês entenderem ok? deixa eu pintar aqui o papel pra vocês verem a diferença porque a olho no assim fica parecendo que tá a mesma cor mas não tá gente olha aqui ó mostra aqui pra vocês tá aqui olha você tá vendo a diferença? quatro cores de verde diferente e aqui eu poderia fazer mais de duzentas cores diferentes uma da outra então eu posso ter cor exclusiva tá certo? é mais mistura de cores vocês entram lá na escola que vocês vão aprender agora vamos pra uma mistura mais complicada que é a cor uva como é que a gente vai fazer a cor uva com esse corante pronto gente agora a gente vai pra uma mistura mais complicada que é a gente fazer de cor diferente a cor da uva então a gente vai fazer vários roxos ou vários lilás pra você ver a diferença ok? então olha a tinta eu vou colocar vou colocar aqui uma quantidade aqui de tinta branca tá certo? olha tô colocando uma colher um pouquinho vou colocar outra aqui mais distante tá olha aqui ok? colher bem generosa é isso? tá? fora isso aí a quantidade você é que manda aqui eu só tô dando um exemplo pra vocês então vamos fazer primeiro o roxo né? então vou colocar aqui três gotas não esqueça de antes você agitar a bisnaga tá? se agita então vamos lá vou colocar três gotas aqui olha é uma olha tem umas que é mais líquida do que a outra uma duas três tem umas tintas como eu já falei pra vocês elas são mais líquidas do que a outra então vamos lá vamos misturar aqui olha vou misturar aqui tá certo? olha você vê se eu quisesse ela mais forte ela já ia dar uma cor uva porque existe várias cores de cor uva né gente? cores é uma coisa infinita ela não tem fim né? você faz a cor que você quer né? então se eu for misturar essa cor aqui com branco você vê que ela vai ficar essa cor aqui se eu quisesse esse lilás ou esse roxo mais forte eu colocaria mais gotas de tinta aqui que ele ia ficar mais escuro né? ou então eu trabalhava diretamente com a tinta olha aqui você mistura tá? veja aqui que aqui tá um roxo mais um roxo fraco né? ele tá muito longe da cor uva né? então tá aqui olha esse aqui se eu quisesse ele mais forte colocaria mais tinta se eu quisesse ele mais claro colocaria mais tinta branca e assim sucessivamente tá? então aqui olha tô com essa tinta misturada aqui você tá vendo aqui tá? vou pintar ela aqui já vou pra depois você ver a diferença das tonalidades de uma para a outra ok? ok? vou pintar aqui agora vamos fazer o seguinte vamos pra segunda etapa a gente vai colocar é sempre duas medidas para uma ok? então eu vou colocar aqui duas gotas de vermelho aqui nesse branco olha uma duas ok? e vou colocar uma de azul não esqueça que sempre você tem que misturar a tinta aqui vou colocar uma de azul pronto então vou limpar aqui o pincel e vou misturar essas duas cores aqui tá certo? olha lá você vai misturando aqui veja que eu estou trabalhando aqui com o branco eu já poderia estar trabalhando diretamente com o corante já pintando a flor mas como eu tenho tinta branca e eu quero fazer uma mistura de cor diferente uma cor de tinta que não existe no mercado eu quero exclusividade então eu faço algumas misturas pra que eu tenha possibilidade de ter uma cor diferente exclusiva só pra mim então aqui você vê que eu tenho um roxo só com a tinta roxa e aqui eu vou ter um roxo misturando o azul com o vermelho aqui é um pouco mais complicado como eu já falei pra vocês querem aprender vários tipos de mistura vários tipos de cores vai lá pra escola tá aqui no zap entra em contato com a professora jace que lá você vai aprender muita coisa fazer arara fazer o pavão fazer o galo fazer jarro fazer coisas diferentes até misturar então veja que aqui eu tenho duas tonalidades diferentes uma da outra vou pintar aqui de novo no papel pra que depois vocês vejam a diferença da tonalidade de um para outro ok pronto passei aqui agora vamos continuar aí continuando a gente coloca mais duas gotas uma duas de vermelho mais uma de azul por que gente? porque aqui eu estou fazendo cor diferente uma da outra vamos voltar misturar aqui veja que ela já vai dar mais uma escurecida na cor já vai ficar outra cor de uva tá certo? não vai ficar mais aquela que estava tá? pronto aqui estou misturando ela já vai ficar mais escura já vai ser outra cor aí você fala mas por que eu não coloquei logo tudo junto porque aqui eu estou fazendo cores diferentes uma da outra primeiro eu fiz uma cor agora já estou fazendo outra cor apesar de ser com as duas tintas mas as cores vai ficando diferente uma da outra as tonalidades gente é totalmente diferente é porque vocês estão vendo aí pelo vídeo não está vendo a olho nu como eu estou vendo aqui mas essa cor aqui que eu estou misturando ela não está igual a cor que estava primeiro tá? no papel vai dar para você ver uma diferença disso aqui pronto misturou isso aqui vou fazer o mesmo processo vou colocar aqui no papel que aí você vai ver a diferença tá certo? de uma para a outra você viu no verde e você vai ver no papel a diferença que vai dando de uma para a outra veja bem que eu já fiz aqui para vocês três cores apesar dela não ter secado mas aqui você já vê olha que dá para você ver que são tonalidade diferente uma da outra tá? estou falando aqui da cor da uva isso aqui tem várias cores de uva né? vamos continuar pronto então continuando aqui o que é que eu vou fazer eu vou pegar essa parte aqui eu vou colocar uma parte aqui olha tá? vou colocar metade da tinta aqui ok? deixa essa metade aqui e vou trabalhar nessa outra parte que vai ficar aqui tá? então vamos colocar mais duas gotas de vermelho nessa parte aqui que sobrou uma duas vamos misturar essa parte aqui deixa que ela lá olha misturar aqui o que é que vai acontecer aqui gente vai ficar mais escuro ela vai ficar uma uva diferente olha certo? você vê aqui a diferença que já está dando aqui eu colocando duas gotas de vermelho então você veja que com essas duas tintas aqui eu brincando a quantidade de lilás ou de roxo né? que eu estou conseguindo fazer tá certo? vou limpar aqui um pincel aqui e vou pintar aqui o papel para vocês verem depois a diferença de todas as tonalidades vocês vejam a diferença que dá de uma para a outra depois eu mostro aqui para vocês verem agora vamos pegar essa que sobrou aqui tá certo? essa que sobrou e vou colocar diferente vou colocar só uma gota da tinta azul ver o que vai acontecer automaticamente ela vai ficar diferente da penúltima que eu misturei né gente? pronto então vocês vejam aqui olha que aqui já ficou uma uva mais azulado você vai pegar agora o preto vai colocar aqui uma gotinha aqui separado tá? de preto da cor preta não esquece de usar balançar a tinta antes olha aqui ó aí você vai pegar só um pouco não é um pingo você vai pegar um pouco aqui e vai colocar aqui olha tá? pra que isso aqui? pra gente escurecer mais essa cor tá? vamos lá mais um pouquinho de preto né? porque aqui já vai ficar outra cor porque a gente colocou uma cor escura aqui ok? aqui ó certo? vou pintar aqui o papel pra vocês verem que dá diferença uma da outra assim a olho assim vocês olhando aí aparentemente ele não dá uma diferença mas depois vocês vão ver a pintura no papel que dá a diferença então olha vou pegar aqui vou pintar papel pra depois vocês verem a diferença de uma para a outra tá? aí agora a gente vai pegar e vai colocar um pinguinho de preto aqui nessa outra cor aqui também tá mais preto pronto aí você vai pegar também outro pouquinho de preto e vamos colocar nessa outra tinta aqui pra gente ver o que é que vai dar olha gente essa tinta preta aqui ela tá líquida tá vendo? ela tá muito líquida como eu tô falando pra vocês tem umas marcas que vem mais a tinta mais grossa a outra já vem mais líquida né? aí de acordo tem que colocar mais um pouco né? olha essa aqui tá muito líquida mas vai dar uma tonalidade mais diferente porque eu tô escurecendo essa tinta aqui ok? deixa eu pegar mais aqui tá? porque como eu tô falando pra vocês ela tá muito líquida tá? ela fica fraca fica rala né? mas ela vai dar uma diferença nessa tonalidade porque você pode escurecer tanto com a cor preta como com a cor marrom você vai misturando aqui gente que automaticamente ela vai escurecer porque você tá colocando uma cor mais escura né? como eu estou falando pra vocês a olho no ar e vocês olhando não acho que não dá diferença tá ficando tudo igual mas não é depois eu vou mostrar no papel e no EVA também daria o mesmo efeito pronto misturou aqui olha ok? pronto vou passar aqui vou pintar aqui pegar um pouco dela aqui pra depois vocês verem toda a diferença de uma pra outra ok? e agora o que é que a gente faz? vamos ver o que é que vai dar aqui né? então a gente pega todas essas cores que a gente misturou e a gente vem aqui e mistura uma com a outra tá? olha misturar todas elas com uma com a outra aqui pra gente ver o que é que vai ficar tá certo? olha tá? agora eu peguei o pincel maior porque a tinta estava muito espalhada ok? então tem essa pra cá misturar todas as tonalidades pra gente ver o que é que vai ficar tá certo? olha vai ficar uma cor de uva né? porque como eu já falei cor de uva tem várias tonalidades vai ficar uma cor de uva diferente de todas essas que a gente fez então isso aqui gente é segredo de pintura se vocês quiserem aprender mais sobre esse assunto como eu já falei tá aqui o zap vocês entrem em contato com a professora porque vai ter muita aula dessa lá na escola ensinando vários tipos de misturas segredos tá certo? e com essa tinta aqui é que a gente trabalha aqui nas flores da gente ok? então tá aqui olha tá certo? foi que deu ok? então vou pintar aqui não terminou a aula viu gente? calma aí tá? como eu falo não pule porque senão você vai perder coisa importante deixa eu pintar aqui pra me mostrar pra vocês que a gente aqui tem de fazer o negócio e mostrar né gente? porque senão dá certo então deixa eu pular aqui explicar pra vocês olha não terminou a aula não que eu ainda vou falar sobre o verniz viu gente? olha veja bem aqui o fácil que eu ensinei pra vocês os verdes olha gente onde tá mais claro aqui é porque o pincel pegou mais aqui tá? mas o que vale é a atenção da cor olha aqui diz que for o verde aí vamos pro lilás veja aqui com essa brincadeirinha quantos lilás quantas cores de uva a gente fez tá certo? aqui aparentemente parece que é azul mas não é azul viu gente? aqui a olho nu eu tô vendo diferente de você tá? olha aqui tem várias cores ok? que você for brincando aí você vai vendo que você vai descobrindo toda cor aqui tá diferente uma da outra então veja aqui com duas tintas a quantidade de cores que eu consegui fazer tá certo? então em questão de tinta eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas pra vocês marca da tinta pra que serve a tinta se pode molhar se não pode ok? eu só não vou responder pra vocês vocês me desculpem é se vocês ficarem perguntando no comentário ah e se eu misturar essa com essa dá isso? não gente é o que eu tô falando vocês querem aprender sobre mistura de tinta e sobre outras coisas importantes vão lá pra escola que vocês vão aprender porque de agora por diante vai ter vários vídeos lá na escola falando sobre misturas de tinta ok? agora eu vou falar pra vocês sobre o verniz também que sai muita pergunta pra mim sobre o verniz e vocês não percam tá? vou mostrar aqui pra vocês olha o meu verniz o meu verniz é um verniz que ele é a base de água também eu já mostrei isso aqui mas tô mostrando de novo esse verniz é um verniz a base de água é o mesmo verniz que você compra em casa de construção tá certo? que quando você termina de pintar a parede você passa esse verniz então você encontra em casa de construção também já falei em vários vídeos se você não tiver esse verniz você pode usar a cola branca com álcool que ele vai dar o mesmo efeito ok? mas tô falando pra vocês desse verniz aqui olha ele é branco leitoso você encontra em casa de construção ok? aí tá aqui olha vou mostrar pra vocês vocês não percam amanhã a estreia de uma flor que uma aluna pediu muito bonita não vou dizer o nome dela aqui tá certo? olha tá vendo aqui essa pintura aqui é uma pintura exclusiva da gente foi a professora que fez essa cor essa cor não tem no mercado tá? então essa flor aqui é muito bonita ela vai ser feita sem frisador muito bonita vocês vão gostar então olha o que eu posso fazer com esse verniz eu posso fazer isso aqui gente olha depois que eu pintar ela se você quiser dar duas mãos três mãos em cima da outra você pode dar aí depois que eu pintar ela eu posso pegar esse verniz ele vai me ajudar bastante porque ele vai dar um brilho na minha flor ele vai deixar a tinta brilhosa você mergulha aqui no verniz deixa ela pendurada lá no local tá certo bota alguma vasilha embaixo pra ele ficar pingando tá certo que aí ela tá toda leitosa assim a pedra tá leitosa mas quando esse verniz secar ele fica transparente o mesmo processo a cola branca faz ok então algumas flores eu gosto de colocar verniz outras eu não coloco verniz essa flor aqui que a professora vai ensinar pra vocês ela vai estar envernizada a professora vai falar pra vocês na terça-feira ok então vocês não deixem de fazer comentário principalmente gente nas primeiras meia hora tá é muito importante o comentário de vocês faça lá qualquer tipo de comentário fale que o professor é chato que o professor também não vai ligar não tá bom é porque eu sou um pouco exigente gente porque eu quero que vocês aprendam tá eu sinto que vocês sentem falta e necessidade de um aprendizado mais profundo por isso que eu fiz esse vídeo na questão dessa tinta porque agora eu acho que vocês não vão ter mais dúvidas sobre a tinta e quero agradecer a todas as alunas novas que chegaram agora por esses dias gente graças a Deus chegou mais de duas mil alunas aqui no canal da gente vocês que estão é fazendo comentário muito obrigado vocês aluna nova vocês aluna antiga que tá muito obrigado mesmo você está gostando do conteúdo da gente e olha aqui gente tá então vocês vão ver essa flor aqui com a professora já se não perca é uma flor sem frisador vai ficar muito bonito tá certo então você aguarda que essa flor aqui ela é sem frisador e você vai ver que espetáculo de flor é a gente não vai nem falar o nome pra vocês então diz que quer essa flor faz lá um comentário ah eu quero ver a flor da professora tá bom faz o comentário deixa o comentário deixa o like que a gente só tem a agradecer tá bom espero que vocês tenham gostado da explicação muito obrigado pelos agradecimentos que vocês fazem muito obrigado pelos elogios desculpe ao professor Josimar desculpe ao professor Josimar se algumas vezes ele fala de maneira meio grosseira mas não é gente não é a minha intenção é porque eu quero passar e alertar vocês pra que vocês aprendam ok então um abraço pra vocês muito obrigado e aí e aí Tchau.